Agora ninguém segura, com a casa arrumada é hora da virada Agora é nossa vez, é Hollenberg outra vez Agora é mão na massa, pra transformar ainda mais cidades Ruas e praças, nossa cidade, a melhor pra se viver As contas estão em dia, e tudo vai acontecer Vai ter mais transformação, de samambaia ao paixão De sobradinho até São Sebastião O Hollenberg que faz de coração, vem, 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 vem Agora ninguém segura, com a casa arrumada é hora da virada Agora é nossa vez, Hollenberg foi quem fez Agora ninguém segura, com a casa arrumada é hora da virada Agora é nossa vez, é Hollenberg outra vez Agora é mão na massa, pra transformar ainda mais cidades Ruas e praças, nossa cidade, a melhor pra se viver As contas estão em dia, e tudo vai acontecer Felicidade e alegria, pelas ruas de Brasília De mãos dadas, de mãos dadas pra vencer Hollenberg, o governador das mãos limpas Vem, 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 vem Agora ninguém segura, com a casa arrumada é hora da virada Agora é nossa vez, Hollenberg foi quem fez Agora ninguém segura, com a casa arrumada é hora da virada Agora é nossa vez, Hollenberg outra vez Quarenta